Oi gente, tudo bem? E olha aqui a bebezinha que tava lá no sol, saiu bastante a mancha. Ainda ficou algumas que eu vou tentar tirar agora com acetona. E agora eu vou maquiar ela. Não, esqueci o bebê lá fora. Não, gente, olha que carinha mais fofa. Vou começar a maquiar, vou fazer uma roupinha ou procurar uma roupinha por aqui e já já esse nenê tá pronto. Acho que eu vou cortar esse cabelinho. Isso aqui é tipo uma, parece piche, que tá colado. Mas eu vou tirar esse cabelinho inteiro e vamos arrumar esse nenê agora, pra ficar linda. E aqui está, gente, essa bebê. Terminei. Aí eu coloquei cílios, fiz sobrancelha, aí deixei as bochechas e o narizinho e o queixinho bem vermelhinho. Também passei um vermelhinho na pálpebra e passei um brilhozinho também aqui dentro do nariz. E olha que amor, aí eu tinha um pedacinho de cabelo, aí eu coloquei e fiz essa toquinha. É até um bichinho fofo, gente. Olha que fofinho. Olha o olho dele, que bonitinho. Vontade de apertar. Aí fiz essa roupinha pra bebê, deixei essas dobrinhas aqui, ó, bem vermelhinha e fiz uma fraldinha e uma blusinha. Aí deixei os joelhinhos também bem vermelhinho. Algumas manchinhas ainda ficaram porque não está saindo nem com a quinase e o rostinho também. Algumas ficaram, não deu pra sair, não. Não teve como, depois de tantos dias no sol ainda não saiu. Mas eu volto pro sol. Aí coloquei brinquinho nela. Vamos mostrar o brinquinho para as tias? Tem brinquinhos e tem esse cabelinho assim fofinho. Fica meio jogadinho de lado. E olha que amor, gente. Fiz essa toquinha e coloquei aqui atrás mais amarradinho. E vou colocar o pepê. Cadê seu pepê? Peraí, deixa eu achar o pepê. Vou colocar o pepê para mostrar para vocês. E agora já está de pepê. E agora já tem um bichinho fofo, bananás junto. Vamos cobrir o bebê. Demorou bastante para fazer, para tirar essa mancha. Não sei de jeito nenhum do rostinho dela, mas saiu bastante agora. Demorou bastante mesmo. Uma das que mais demorou. E agora vamos colocar o bebê para nenar. E o seu bichinho fofo. Fofinha, né, gente? É muito amorzinho. Olha a carinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, gente. E aí